Está aí Marcelo Freixo, deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Acordou às 5 da manhã, já apresentou proposta na Assembleia, lá na Lerge, veio para São Paulo. Muito obrigado pela deferência ter vindo. Eu que agradeço o convite. Começar com a questão do dia, o listão do Janot, do procurador. São mais de 45 parlamentares que vão ser investigados ou processados. Só de senadores tem 8. 10% do Senado. 10% do Senado. Você que é político, político profissional. A política brasileira é isso mesmo? É um antro, é um valha-couto? Está se deteriorando cada vez mais? Eu não acho que isso seja um destino. Eu acho que esse é um processo que a gente precisa ter a coragem de fazer todas as leituras necessárias. E eu acho que o que está acontecendo hoje é consequência de muita coisa, de muitas opções e de muita construção da despolitização da política. Há um setor da política brasileira que sempre ganhou e que sempre se reproduziu na lógica da despolitização da política. E acho muito ruim quando o debate da corrupção, que é o grande debate hoje nacional, ele cai para um debate comportamental e moral. Isso não nos dá saída, não nos dá saída. Porque não é esse o caminho. Não acho que esse governo seja mais ou menos corrupto que aquele, porque isso cai numa lógica de você achar que a corrupção é um problema em si, um problema específico que se reproduz na lógica de quem é melhor do que quem. Tem uma questão estrutural da política, a necessidade da reforma política. E nada é tão ruim que não possa piorar. Agora, esse sistema, vamos ver se é isso que você está querendo dizer, que é um sistema que é feito para o sujeito ser cacifado, para fazer a campanha e ser eleito e ter que prestar serviço depois para quem lhe deu dinheiro, grandes empresas ou empreiteiros, é isso? Essa é uma questão central, Mário. Essa é uma questão central. Você hoje, a gente sempre diz isso no Rio de Janeiro, quem paga a orquestra escolhe a música. Então, hoje, aliás, o próprio Supremo já tinha maioria absoluta para votar a inconstitucionalidade do financiamento das empresas para a campanha política, até que o Gilmar Mendes pede vistas e senta em cima desse procedimento. E o Eduardo Cunha, ao ganhar o Congresso, ao ganhar a presidência da Câmara dos Deputados, acelera um processo de reforma política, que eu classifico, assim como alguns, de contra-reforma política, que, na verdade, vai tornar constitucional, vai tornar legal aquilo que o Supremo já tinha decidido, na sua maioria, ser inconstitucional. Mas é evidente que não cabe ao Supremo essa decisão. Isso só seria feito pelo Supremo porque não havia uma decisão política do Congresso. O Congresso acelera para tornar legal o constitucional o berço de toda essa estrutura corrupta, que é o financiamento das grandes empresas. Deputado, e o reforma política? Falou aí reforma política, se fala muito em reforma política. Agora, esse Congresso, essa Câmara, esse Senado, que estão enxovalhados, que o povo não acredita, que acha majoritariamente, todas as pesquisas dizem isso, que é um bando de ladrões, ele vai ter, esse Congresso, autoridade para fazer uma reforma política e vai querer fazer uma reforma política na qual eles percam o poder? Não, a tendência é que esse Congresso faça uma reforma política pior do que a situação que está. Então, o que você faz? Primeiro que eu acho que esse Congresso foi eleito. É importante, a gente precisa também entender que a sociedade não é vítima da política que ela reproduz. Nesse Congresso, todos eles foram eleitos pelo conjunto da sociedade. É evidente que eleitos nessas regras que a gente está aqui dizendo que caracterizam a despolitização da política, de partidos políticos que perderam o seu sentido, de uma política que não tem, na sua essência, o grande debate do interesse público à frente, são interesses privados que estão colocados, a democracia tem preço, ela é financiada por um determinado grupo que controla a grande maioria dos deputados e do próprio Congresso. Agora, fato é que a sociedade reproduz isso. E por isso não tem outro caminho nesse momento que não a sociedade ampliar o debate sobre a reforma política. Esse debate da reforma política tem que entrar nas escolas, nas igrejas, no conjunto da sociedade. É preciso que a sociedade entenda que o que vai definir a sua vida é o debate da reforma política, é o debate prioritário agora. Isso tem que ser, é uma luta pedagógica, que eu insisto, sempre falo nesse termo, você sabe disso, é um debate pedagógico. A reforma política é a grande pauta que mexe com a vida de todas as pessoas, de todas as cidades, porque é o que vai definir o que vai ser o futuro de cada um de nós. Porque essa situação, só para completar, existe uma proposta que está colocada por mais de 100 entidades da sociedade civil, encabeçadas ali pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, OAB e mais diversas entidades, que propõe uma reforma política no sentido de você valorizar o espaço do partido político, do grande debate político, de você fazer com que não tenha o financiamento privado das grandes empresas, você não permite isso. Isso é algo que a gente precisa discutir, porque não é possível que a democracia tenha preço. não é possível que as campanhas fiquem cada vez mais caras e que o que defina o resultado de uma eleição seja o mercado. Não pode. Agora, e a questão da constituinte? O governo, o presidente Dilma, no auge das manifestações de julho de 2013, veio, não, vamos fazer uma constituinte exclusiva, não sei o quê. Isso é viável, não é viável? O que você acha? Eu acho que isso era viável. Eu acho que agora é muito difícil que isso aconteça. Eu acho que agora o espaço político para que isso aconteça está muito reduzido. e eu não era da opinião de que isso era inconstitucional. Eu acho que era absolutamente possível e pertinente naquele momento, exatamente pelos problemas desse Congresso, eleito por aquilo que você quer mudar, que você quer transformar. Mas agora eu acho que o tempo político está contra essa possibilidade. Então, eu acho que o resultado é um grande debate na sociedade. Isso não pode ser feito nas luzes apagadas do Congresso. Certo. Não pode. Isso tem que ser feito com um amplo debate na sociedade. Não é possível. A gente tem que discutir o que a sociedade acha. As empreiteiras podem financiar campanhas e depois cobrar o preço? Pode. Isso é correto? É isso que a gente vai tornar constitucional? Como é que se faz isso? Como é que a sociedade, o que a sociedade pensa sobre isso? Então, a gente tem que radicalizar a democracia, que é um grande debate. Por que a reforma política é importante? Porque a gente vive uma crise democrática. A gente não vive uma crise de representação. O que explode em 2013, que mexe com todo o nosso sistema cognitivo, é uma crise de representatividade. E é uma crise de representatividade fruto de uma democracia que a gente está aprendendo a conviver. O grande desafio de qualquer regime democrático, Mário, é a vida democrática. O desafio da democracia não é o seu contraponto, não é o autoritarismo. Agora, essa campanha... O que ameaça a democracia é a própria democracia, o seu exercício. Essa campanha pedagógica que você propõe, ela é difícil, porque a grande manifestação de 2013 é 20 centavos. É o preço da passagem do trem e do ônibus, que a partir daí detona um processo colossal. Hoje, a situação no Brasil é intranquila. Mas há, você acha, campo, clima para ir para uma reforma política discutida popularmente, nas ruas, nas escolas? Não é o interesse de Eduardo Cunha e companhia. No que depender desse nobre deputado, esse debate não vai acontecer, porque quanto menos debate, melhor. Quanto mais desinteresse, quanto mais despolitização, melhor. Porque são setores da política que se alimentam da não política, que se alimentam do desinteresse. E é isso que tem que ser quebrado. E é isso que o conjunto da sociedade tem que entender. E aí as forças políticas, enfim, contrárias a isso, precisam também sair um pouco dos seus gabinetes, sair um pouco dos seus guetos para ir para o conjunto da sociedade e fazer com que esse debate chegue. Porque se essa indignação com a corrupção é forte, a indignação por si só não leva a lugar nenhum. Não adianta dormir indignado e acordar feliz. Ou desovar na internet. A indignação por si só, ela é tola. A indignação é muito útil, desde que te leve a atitudes concretas. Participação popular ainda, deputado. Agora, em março, há duas manifestações convocadas, até agora. Uma no dia 13, pelos centrais sindicais ligadas ao governo, o PT em defesa da Petrobras, e a outra pelo impeachment, pela destituição de oposição. Partidos de oposição grandes, PSDB, estão lá vendo, se participam, dizem que participam, mas não querem entender que participam mesmo. Enfim, como você se posiciona com relação a essas duas manifestações? Olha, no que diz respeito ao impeachment, eu quero começar falando sobre isso. Eu quero dizer que eu acho que o governo Dilma está completamente perdido. É um governo que tem como principal oposição a sua base aliada. A principal oposição ao governo Dilma não é quem a enfrentou na eleição. Mas é a primeira vez que eu vejo um governo sair vitorioso de uma eleição e começar o governo derrotado. É um governo que faz uma campanha por um caminho, faz uma campanha propondo em uma determinada linha, consegue reverter um quadro difícil e governa no sentido contrário àquilo que propôs no segundo turno, principalmente. Nós somos oposição ao governo Dilma, não concordamos com as suas prioridades, principalmente as suas opções agora, recentes, na montagem, inclusive, do seu ministério. Agora, mesmo considerando isso tudo, é um absurdo a ideia de impeachment. É algo que atenta contra o processo democrático, que se faça oposição, que se derrote o governo no processo democrático, nos caminhos que tem. Agora, pensar no processo de impeachment agora é algo que me lembra a ideia de golpe, é algo que não respeita o processo democrático, eu sou radicalmente contra. Daí também é você imaginar que a solução contra o impeachment é fingir que não tem nenhum problema no governo, que você não tem nenhuma crise política no governo, não é verdade. Tem crise, tem que ser enfrentada, tem que ser investigada, está aí a lista. Eu acho que os deputados e senadores que estão incomodados. É bom dizer que essa lista não é uma condenação, é uma lista que diz que tem que ser investigada. Presunção de inocência. É, tem que tomar muito cuidado. Não precisa saber se essa doação foi uma doação legal, não foi uma doação legal. O que significa cada doação? Se não tivéssemos as doações permitidas por lei, esse problema não existiria. É bom que se diga. É bom que se diga. É o debate original aqui. Agora, também não é verdade que você tem que sair indefesa desse governo porque existe uma extrema direita, porque existe um setor conservador que quer o impeachment. Então, acho que o impeachment é indecente, é imoral, é absurdo nesse momento. Agora, também não dá para dizer que você não tem uma crise profunda colocada de um governo que não tem nem a política, de um governo que disse uma coisa e fez outra, de um governo que se aliou, que é a de pior, que tem na sua própria base aliada a sua principal fonte de oposição, basta ver o que representa a política ali encabeçada pelo Eduardo Cunha e não é em quem ela derrotou, que está concentrada a sua oposição. Enfim, são duas datas que mostram bem as complicações políticas de uma crise que mistura uma série de setores hoje em dia. Vamos fazer aqui agora um pequeno intervalo e já voltamos com o deputado Marcelo Freixo, agora para falar sobre Metrópolis, Rio de Janeiro, situação das cidades brasileiras, contendo como exemplo o Rio de Janeiro. Voltamos já já. Voltamos com o deputado Marcelo Freixo, o mais votado do Brasil, 350 mil votos no Rio de Janeiro, zona sul, zona oeste, tudo. Deputado, Rio de Janeiro, grandes problemas, grandes obras, muitas obras, concentra muito dos problemas nacionais. Começar pelo problema, se diz segurança, banditismo, repressão ao banditismo, a questão das comunidades, favelas, periferia. Qual o balanço que você faz das UPPs? No primeiro turno da gente falou do banditismo na política, agora a gente falou do banditismo urbano, mas enfim, que tem relação direta. O Rio, tem uma frase que eu gosto, não é uma cidade maravilhosa, mas maravilhoso cenário para uma cidade, para ser uma cidade maravilhosa eu preciso de outras coisas, não precisa só de cimento, precisa de sentimento, precisa de pertencimento, precisa de democracia. O Rio é uma cidade extraordinária, mas uma cidade onde as pessoas conseguem participar muito pouco. E a grande crise urbana que se tem hoje é exatamente uma crise de participação, é uma crise onde você não percebe a sua capacidade de interferir no mundo que é essencialmente urbano. Pela primeira vez no planeta tem mais gente morando nas cidades do que no campo, isso é irreversível. Nos próximos 30 anos, 90% do crescimento populacional do planeta vai se dar nas cidades do hemisfério sul. O Rio virou um grande laboratório desse modelo urbano, desse modelo de cidade de negócios, desse modelo de cidade de grandes investimentos. É evidente que várias obras são obras bem-vindas e importantes, outras não necessariamente, até porque não se faz obras com escuta. E aí vamos dar um exemplo relacionando a sua pergunta de segurança pública. O governo entra na Rocinha, que está no coração da especulação imobiliária do Rio de Janeiro, a maior favela da América Latina. O governo entra e diz, retomamos a Rocinha. O que não é verdade, porque em época de campanha os candidatos de governo sempre entraram para fazer campanha fazendo acordo com quem queria e não queria fazer. Traficante, milícia, contudo. Enfim, mas entra na Rocinha. Dizem, agora a Rocinha pertence ao Estado. Anuncia uma primeira obra, um teleférico. E nenhum morador da Rocinha concorda o que é o teleférico, porque preferem outras coisas. Mas o governo não tem capacidade ou canal de escuta. Porque numa cidade de negócio, numa cidade onde o mercado é que dita e quem paga as campanhas governa pelo governador e o governador e o prefeito viram executivos do capital, a cidade perde o seu sentido urbano mais nobre que é da possibilidade da polis, da participação, da decisão mais coletiva. Não significam inúmeras assembleias, mas significa a capacidade de interferir naquilo que é mais diretamente relacionado a você, que é o lugar que você mora, que você conhece. Ninguém mora no país, você mora na sua cidade. Isso é muito importante no que diz respeito ao reforço da democracia. E os governos estão demorando a entender isso, principalmente nas grandes metrópoles. As revoltas de junho foram revoltas urbanas. As pautas eram pautas urbanas, explodiram nas grandes cidades. Isso não é à toa. Tem uma leitura ali para ser feita. E não é verdade que aquelas manifestações de junho eram todas elas manifestações pró-democracia. Tinham grupos fascistas. Mas como é que a democracia convive com o questionamento à própria democracia? Como é que a vida democrática se faz no regime democrático? Essa é a pergunta que chega lá na ponta na hora de reafirmar um projeto de segurança. O que define uma cidade segura? É o maior número de policiais? Uma cidade que precisa de muito policial é porque ela não tem uma coisa, a segurança. O que é uma sociedade segura? Uma sociedade segura é uma cidade que vira em direitos. Essa é uma concepção urbana. A segurança pública não é um assunto de polícia. A segurança pública é algo tão sério que não pode ser discutido só pela polícia. Porque nem a polícia pertence à sua polícia. Pertence ao conjunto da sociedade. Então, você precisa ampliar a participação das pessoas. Quando foram ampliadas, instaladas as primeiras UPPs, havia uma certa expectativa, havia muito apoio, inclusive da população dos lugares, ali na Zona Sul. Agora, as notícias que são publicadas, jornais, televisão, são horríveis. São assassinatos de moradores. É um menino que, inadvertidamente, grava ele sendo morto por um policial. O que está acontecendo? Está acontecendo o previsível, né? Você não tem uma nova polícia. O Zé Padilha, que fez o Tropa de Elite, o cineasta, enfim, um grande amigo. O Padilha, lá atrás, ele fazia uma brincadeira, que é típico da cabeça do Padilha, que ele dizia que a gente precisava de duas UPPs. A Unidade Polícia Pacificadora e a Unidade de Pacificação da Polícia. Que eram duas UPPs que tinham que andar juntas. Que, na verdade, essa brincadeira do Padilha leva a algo sério, que é a necessidade da reforma da polícia. Existe uma PEC, que é a PEC 51, que tramita no Congresso, tem dificuldade, que tem o apoio dos policiais militares, que constroem um novo modelo de polícia. Sem um outro modelo de polícia, é muito difícil que se tenha um novo policiamento. Porque você não tem controle, você não tem uma mudança efetiva dessa relação polícia-sociedade. Mas é evidente que você não pode esperar a mudança ideal para começar a caminhar. O projeto das UPPs carece de algo concreto, que é um projeto de segurança pública calcado numa outra relação com o conjunto da cidade. Não pode ter só vigilância militar nas áreas pobres. Isso não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Você não pode só colocar a polícia. Aliás, o próprio Beltrame diz isso. Você não pode só colocar a polícia. Você não pode ter um lugar, Mário, onde a polícia decida por aquilo que não cabe à polícia. A polícia decide, por exemplo, sobre festa de 15 anos. Vai ou não vai ter festa de 15 anos? Quem decide é a polícia. A polícia decide sobre a escola, a polícia decide sobre o lixo. Não é papel da polícia nas áreas do UPP. A polícia ganha um papel de Estado, de um Estado militar, que isso, ao longo de um tempo mínimo, isso explode. A racionália, o raciocínio inicial era o seguinte. Primeiro vai a polícia e depois vai o Estado. Creches, escolas, hospitais. Não aconteceu nada disso. Ficou a polícia e militarizou o barco. Ficou a polícia, ficou a mesma polícia, não é uma outra polícia. Não tem um projeto de autonomia, de construção de autonomia para esses lugares. E basta ver o mapa das UPPs, inclusive. Você tem uma grande crise de segurança hoje no Rio. Nas áreas que não são da UPP, são índices que estão explodindo, como na Baixada Fluminense, ou na região metropolitana. E nas áreas da UPP, uma grande crise do próprio projeto. Num segundo momento, que não é o primeiro momento onde você se sente livre do tráfico. É isso, a primeira sensação positiva das UPPs é que não tem a presença armada do tráfico. Não tem o conflito. E isso, evidentemente, é um ganho. Agora, para muito além disso, como é que se consolida um projeto de segurança ali? Que direitos são garantidos ali? Uma sociedade segura ou uma sociedade de direitos? Qual é o direito consolidado ali? Isso não se tem. Você disse, Ampaçã, aí que a especulação imobiliária que governa o Rio de Janeiro, no final das contas, ela elege e tal. Essas obras que estão sendo feitas no Rio, a utilidade delas, os elefantes brancos, Cidade da Música, aquele museu da imagem do som em Copacabana, que não vai ter o que mostrar, o de Niterói, do Niemeyer, que não tem obra hoje. Tiraram as obras agora. Isso tudo é necessário? As outras são necessárias? O que que... Ou são os empreiteiros que querem? Eu vou te dar um exemplo que é mais dramático. Eu dei uma entrevista hoje para um jornal do Rio de Janeiro sobre isso, e isso mostra bem a preocupação que tem. Projeto Minha Casa Minha Vida. Projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto importante. O debate sobre a moradia chegando no centro de uma ação de governo, tanto o governo federal quanto o governo local. Quem define o local da construção do condomínio é a empreiteira, é a construtora, pelo valor que se paga. Ela recebe, o lucro dela aumenta. Se o local onde ela for construir o condomínio for o local mais barato. Adivinha onde esses prédios são construídos? Principalmente de moradia para quem recebe de zero a três salários mínimos, na periferia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ora, ao construir lá, você transforma Minha Casa Minha Vida em uma política de casa própria, não em uma política de habitação. E ao fazer essa moradia lá, você distancia do local de trabalho, você distancia de uma rede escolar, você distancia de uma rede de saúde, e você constrói esses lugares em uma área onde o Estado não tem o controle. O controle é, por exemplo, das milícias, que já tomam conta de boa parte dos condomínios do Minha Casa Minha Vida. Então, é a ideia típica de uma obra, de um investimento, que é importante, que é inquestionável, que é a ideia da casa própria, mas se você não tem isso associado a uma lógica de cidade, de pertencimento, de reforço, a democracia tem que ser objeto fundamental na hora de se pensar o Rio de Janeiro. Porque ou você faz um governo pensando em fortalecer a democracia, de ampliar a participação e fazer com que todos os investimentos, sejam investimentos que venham fortalecer a democracia, ou esses investimentos podem gerar algo que caracteriza o Rio de Janeiro hoje, que é a gentrificação. Uma cidade cada vez mais cara, uma cidade ditada pelo mercado, uma cidade que a cidadania está associada ao seu CEP e quanto você ganha. E é um processo de exclusão, uma cidade cada vez mais desigual, cada vez mais partida. Você apresentou hoje lá um projeto, eu vi nos debates na LERJ, com o Pistiani, que é o presidente da LERJ, que é um sítio conservador, que é proibindo a visita, a revista dos parentes que vão visitar os presídios. O que é isso? Primeiro que eu quero dizer que esse projeto é o projeto mais importante que eu já apresentei na minha vida. Isso tem a ver com a minha história de vida. Eu comecei a trabalhar dentro dos presídios e eu tinha 21 anos. Você era professor, né? Professor de saúde. A primeira aula que eu dei na minha vida foi dentro de um presídio. Depois eu tenho 20 anos como professor, eu tenho 47 anos. Eu comecei com 21 trabalhando dentro das unidades prisionais. Desde os 21 anos, Mário, que eu convivo com esse absurdo, com essa coisa mais aviltante que eu já vi na minha vida, que são pessoas indo visitar. E quando eu digo pessoas, eu estou falando fundamentalmente de mulheres. É, a mãe, a esposa. Eu estou falando da mãe, da companheira, da filha, porque são as mulheres que bancam a cadeia, são as mulheres que bancam a visita. Os homens não fazem isso. Nós homens não... É, vai embora. É, fugimos rapidamente nessa história. As filas, o sofrimento das famílias é um sofrimento feminino. E é muito importante isso próximo ao Dia Internacional da Mulher. É muito importante. Por isso que a gente acelerou para ver se esse projeto seria aprovado hoje. Não foi porque a deemendas lá da família Bolsonaro, enfim, faz parte. E na terça-feira a gente vai votar e certamente nós vamos aprovar esse projeto da Assembleia Legislativa. Proíbe a revista vexatória. A revista íntima, como a dita, né? É, porque não pode, porque não é possível... A pena, ela é aplicada à pessoa que cometeu o crime. A pena não pode se estender à sua família. Quando você entra num banco, é inaceitável você pensar que o agente do banco vai pedir para você tirar a roupa porque você é suspeito. Isso não vai acontecer. Isso vira um escândalo. Por que quando presídio... Ah, mas não presídio o quê? É igual. Porque o familiar, ele não é criminoso, ele não cometeu nenhum crime. A pena do seu filho, do seu marido, seja de quem for, não pode se estender a ele. E a família é uma peça fundamental no cumprimento da pena daquela pessoa. Se alguém quer que aquele cara não volte a cumprir, né? Enfim, pena, não volte a cometer crime, deve fortalecer os seus laços familiares. E muitas famílias desistem de visitar os seus filhos pela situação vexatória que passa. Tem que ficar pelada, tem que agachar três vezes, senhoras de 70, 80 anos, agachando três vezes, ficando nuas. Isso é inadmissível, isso é um negócio brutal, é ilegal, é inconstitucional, é vexatório, atenta à dignidade. Então, eu apresentei junto com... E é muito bom que o presidente da casa, que pensa completamente diferente de mim, que é de um outro partido, possa apresentar, porque isso mostra o quanto uma casa, que é uma casa da diferença, em cima de alguns princípios elementares, possam apresentar o mesmo projeto. Quem ganha com isso é a democracia. Está certo. Muito obrigado, Marcelo Freixo. Muito esclarecedor essa questão da revista íntima. voltamos na próxima quinta-feira, aqui às 11 da noite, na Globo News, sempre ao vivo. Vamos ver quem vai ser o convidado da próxima semana. Até lá. Boa semana a todos. Boa semana a todos.